MÚSICA 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 E straight linee e descanso colocando Ciro de riaparDeira O porreira negra Baş O porreira negra Var Aucks E um tuatro colocado O Ciro em dedos E aí, a primeira colocação vai evoluir, desiste. E aí, a primeira colocação vai evoluir, desiste. E aí, a segunda colocação, sabe? Pilotos da categoria. Pilotos da categoria. Desiste. Vamos, 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 vamos... A segunda colocação, está na categoria. O que é que está acontecendo? Vamos lá. Aplausos 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 O piloto tem um rosto, um padrão muito colocado, um piso de centro, 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 um piso de centro. Aí os pilotos da categoria, os pilotos da categoria. Transcrição e Legendas Pedro Negri